O número de casos confirmados de dengue em Sorriso está preocupando as autoridades de saúde do município. Já são quase 2.800 casos de janeiro até agora, com dois óbitos em decorrência da doença. Em janeiro, de uma menina de 3 anos e em julho, uma senhora de 57 anos, ambas com comorbidades. Em 2021, no ano inteiro, foram registrados 2.074 casos. O bairro Rota do Sol, a região central da cidade e o distrito de Boa Esperança são as regiões de Sorriso com o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. O lixo continua sendo o principal criadouro do mosquito. Por isso, o alerta da Secretaria de Saúde para que a população, principalmente agora, com a chegada do período chuvoso, mantenha os seus terrenos limpos. A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada. Tem agentes em campo trabalhando, fazendo a sua parte, a parte do poder público. Então, a gente pede a conscientização da população quanto a limpezas de terrenos, tanto baldios quanto casas, limpeza de calhas, que agora começou as chuvas agora. Então, tem muita calha que está acumulando água ainda. E isso que prolifera o Aedes aegypti. É muito preocupante porque estamos aproximadamente 2.800 casos já dessa doença, que nos assusta bastante. Além da dengue, há preocupação com a zika e chikungunya. Até o momento, houve um registro positivo para a zika em julho e nenhum de chikungunya. Já em 2021, foram 12 casos de zika e um de chikungunya. Outra preocupação da equipe é com o dia de finados. A gente vai lá visitar o túmulo dos entes queridos que estão lá, levam um pratinho com uma flor, com uma vela. Então, por favor, quem colocar flor, coloca areia nesse vaso de flor e aguarda queimar essa vela, tira o recipiente de lá, porque uma tampa de garrafa pet já serve para proliferar. Obrigado. Obrigado.